Quero aqui lhe falar De um sonho muito lindo Que tive com Jesus Sonhei com Sua glória Em Seu trono estava Eu vi Neste sonho eu falava Do amor Do meu Jesus Neste sonho Eu falava Do amor Do meu Jesus Quando de repente algo aconteceu O Senhor se revelou a mim Muito feliz então fiquei Eu não queria acreditar Então Ele falou-me Olhe para o céu Quando os olhos levantei O céu aberto estava E eu pude contemplar A glória do Deus eterno Então Ele me olhava E pra mim Ele acenava Com Suas mãos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Com Suas mãos Quando os olhos levantei O céu aberto estava E eu pude contemplar Mas quando acordei Chorando eu estava De alegria transbordava O meu coração O meu coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL